Fala aí meu canal, quem fala aqui é o Ana Barbosa Pra você que faz prazer, esse é meu canal Coisas dos Dias Galera, antes de mostrar o vídeo, aquela tradição né, dos todos e dos outros Quero pedir que vocês vão lá na página do Soldim Multimarcas Que é uma marca de roupas que eles estão me fornecendo Hoje eu me forneceu uma dessa mergulha aqui embaixo Que eu não vou mostrar, mas tá linda, de moletom E... Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês virem lá, deixar um joinha lá Um like no negócio dele lá e curtir as notificações E comparem com a gente também E tem um segundo canal, que é da Frandon... não lembro Frandon faz de tretas... treta não, é treta De comércio, é uma página muito interessante que tem aí Então vai ser o segundo link na descrição Segundo link Desceram no link que vai ser do canal da Dani Cruz Nossa amiga do Youtube Que o nome é o canal da Dani Cruz SV Tá? Então vão lá e se inscrevam no canal e deixem o like no último vídeo dela E... Quando fica rindo pra mim Mais o que de Páscoaa... Mais... Mais nem... Mais nem... Mais nem mas nem cuam Mais nem oi Olha e eu sou aqui com minha Ok Paro com isso... Hello com a Luana errei a palavra é muito louca a gente vai ficar falando com vocês né fala oi com eles oi lindo lindo então como passou lindo 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 quero usar então como passou a Páscoa aí que a gente vai fazer a tag de Páscoa tem umas perguntas aqui no computador eu vou ler pra vocês e antes de começar o vídeo como foi só não vou perguntar vamos lá na primeira como foi sua Páscoa minha Páscoa foi legal foi com a família foi muito empolgante empolgante a minha foi peixe, dormir e trabalhar acabou dois o que ganhou? nada gente Léo me deu uma barra de chocolate Léo foi a única pessoa que me deu alguma coisa nessa Páscoa aqui ó não me tira aqui pra não ter que falar na escala não fala? nada eu ganhei um ovo de Páscoa e uma barra de chocolate até agora cara eu tô inconformada 3 passou em que lugar? em que lugar em que lugar eu passei? na varanda da minha casa na sala e a maior parte do tempo foi no quarto dormir eu passei eu passei na sala em casa e dormi eu fui na casa da minha mãe também 4 com quem passou? família todos não todos não mas foi com a família grande maioria é eu vou ter que meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó pronto e minha tia e sua mãe e minha outra tia é é o que você mais gosta na Páscoa? mentira mentira é saber que o verdadeiro significado da Páscoa é a inserção de Cristo e que ele nos deu a vida com nós aplaudos bons aplaudos 6 você come seu ovo de Páscoa rápido ou demora pra comer? tudo que eu como eu como rápido eu não consigo se faz pode pegar um ovo de Páscoa rápido olha só queridinho eu como rápido não, eu vou jogar o que enjoa muito não, cara, eu gosto de comer tudo de uma vez eu não consigo ganhei uma caixa de vida e comi tudo de uma vez cruz eu como tudo devagar 7 qual o seu sonho mais louco de Páscoa? cara, eu tava imaginando em coelhinhos sério sério olha o coelhinho mexe fica olhando anda logo anda logo, velho como é que eles ficam descolando aí? impossível é impossível é impossível eu vim ali na boca e ela vamos lá é 8 o que você deu para seus amigos e parentes? e etc nada pra todos meus amigos eu dei uma barra de chocolate ou quase todos os mais próximos descobri ainda falta pra alguns é é é é é é 9 ganhou algo sem ser chocolate? não também não não, verdade não 10 10 10 se você pudesse fazer um milagre de Páscoa qual seria? milagre de Páscoa? que Deus voltasse oi? que Deus voltasse você deu conta? ótimo o mundo tá horrível ah não sei eu acho que eu tentaria ajudar o máximo de pessoas possível eu não gosto de viver velhinho na rua não eu vou fazer um vídeo falando sobre isso reflexão agora vai então galera esse é o vídeo de hoje mais uma vez aqui com a Luan que ah é pelo milagre de que? pelo milagre de Deus veio gravar comigo porque eu já chamei muito e ele falava não porque eu vou ser um youtuber de merda e o seu canal é muito pequeno mentira falava assim mentira brincadeira então agradeceu lá você teve que gravar comigo de novo quem não sabe ela gravou o vídeo passado comigo né isso aí e esse é o vídeo de hoje muito melhor que vocês que eu aclamou tanto que eu não faço vídeo que eu não consigo milagre gravou dois eu já aproveitei eu aproveitei logo né e depois você vai fazer aquele amorzinho tá? depois do vídeo galera se você gostou deixa lá aqui no vídeo eu não vou contar deixa lá aqui no vídeo se inscreva se você gostar tá? 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 são os favoritos esse é o vídeo de hoje muito obrigado pela audiência de vocês um beijão e tamo junto beijo vamos lá vamos lá vamos fazer um sexo bem bravo aqui? é papai vai ter que ficar aperta Luana aperta ai hahaha e aí e aí tchau 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 tchau